Música Abriu a ponteira Ficou no Carvalho O tono da EJJ vai tudo em hora Nem precisa falar Olha mais como eu estou esticando o brasteiro do Mercurum Viu de novo E juntou o que está nele Sem chance nenhuma de salvar E torre esse Parabéns ao tropeiro E mais uma vez, Marília Citroen Obrigado o bandolete Vale um automóvel também A criação nesse agente A moeda pra ele tá na disputa final. Agora é o outro. O Gabriel lançou o cotonete da SS do Tio de Boia no ar. O turma todo na mão. O outro soltou no teu breque e chamou na conta. Tudo embora. Ah, claro que ele saiu olhando pro juiz pra ver se deu tempo. Enquanto o cotonete foi pra direita e esquerda, tava tudo ok. Mas o cotonete é inteligente. Ele sente que não vai roubar. Olha como é que ele sai pra direita. E bem ali, ó. Ele tira de posição e desceu a chance. Só tem mais uma chance os filhos da terra agora, hein? E agora no próximo Comete do Rio. Obrigado a vocês que fazem um sucesso com o Donet e o Automóvel Zeno. A partir de agora tem boiada pronta. Tem disputa final. O Toro Guinu abriu a porteira toda. O Toro da Raijó. Tá no ar. O Toro duro. O Toro Guinu. O Toro do Abandeira apagou e tomou e voltou por cima. Tá lá. Levantou pra parar. O Toro da Raijó. O Toro do Abandeira apagou e tomou e voltou por cima. O Toro do Abandeira apagou e voltou por cima. Será que ele assume liderança? A maior nota do Roder em 92 pontos é o novo líder. Assistindo tudo por aí, muito obrigado. É a festa de Arigames mais uma vez. Os seus 39 anos caminhando pra disputa final rumo aos 40 anos. Importante pra ele, a goleira. A última porteira, a tabarico da JJ. Tudo embora. Olha a largada mistura. Um segundo. Agora, meus amigos, a situação vai ser a seguinte. O último competidor parando no Toro dele e tendo uma nota de 76 pontos. Coloca lá pra mim, ó. Pra o Almir narrar agora. Por enquanto, o Norte tá ganhando. Ó quando aí precisa. Então é sempre assim. Se ele parar nesse Toro, ele é o campeão da trigésima nona. Se ele cai nesse Toro, o Norte é campeão da trigésima nona. É sempre assim. Ele trabalhou mais uma vez em disputa final por José Baldo. Ele ali já tá aí. Foi campeão de importantes festas no Brasil. Ele vai no cascabel, é o dono da Três Amigos. Tem portão pra ele. Dispul. Vacina, vacina. 15 de abril. Lembou no cascabel. Totó, levou. Tá lá, tomou administrar a parada. Totó, tomou baixo. Mão nega. Ele quer o carro. Tá agarrado. Ai, ai, ai. Emissões. Vamos ver o que aconteceu. Se deu tempo, é perigoso ele ganhar. Se não deu tempo, o Mateuzinho ganha. A turma é aqui, ó. Nesse momento aqui, ó. Olha que ele cai no Toro aqui. Se tinha dado os 8 segundos. Vamos ver o juiz. Não pediu o VAR aqui ainda. Deu tempo em cima da pinta. Foi avaliado os 8 segundos. Vai vir nó. Toma a salva de palma. A expectativa é dar nota agora. Vamos ver. Ah, já chegou o 44 aqui. O Mateuzinho já tá tentando estar. O 87, 85. A Rondônia. O Norte fica em segundo. E os invasores venceram aqui. A atitude bonita ali, o Mateuzinho. Cumprimentando o grande campeão, menino. E os invasores venceram aqui. O Chistoire. O C japão. O C представляo. O CRIM. O C영. O CRIM. Obrigado.